Tu já tá aparecendo? Já. Então, e... E cadê? Tu tá no... Como é que eu te acho aqui? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Quem tá por aí? Deixa eu compartilhar. Acho que agora tá aí. Boa noite. Quem tá aí? Gente, me mandem mensagem aí. Comentem. Não fico sabendo assim quem tá. Oi, Ivan. A Regina também acho que tá. Porque eu enxerguei uma fotinha que parecia ela. Oi, Val. Saudades também, Val. Onde é que você anda? Venuze, Andréa. Ah, Regina. Boa noite. Eu tinha visto a sua foto nas curtidas. Fabiana Cassotti. Boa noite. Georgia. Andréa. Boa noite. Boa noite, Beth. Oi, Edna. Camila. Boa noite. Ana Lúcia. Eles vão compartilhar aí. Olha, a Fabiana já compartilhou. Obrigada, Fabiana. Andresa. Geralda. Chegou cedo, né, Geralda? É verdade. A gente vai compartilhando pra mais pessoas verem. Com cem, Regina. É cem, cobra. Oi, Zélia. Boa noite. Vanusa. Boa noite. Mas a Vã deu ideia da gente trazer, né? Né, Vã? Ai, Val. O que que foi? O que aconteceu que eu tava doente? Oi, Zélia. Do Paraná. Oi, Cris. Boa noite. Cássia. Alda Freitas. Boa noite. Beijos de Portugal. Beijos, Alda. Oi, Rosângela. Boa noite. Gente, hoje a gente vai ter uma live beneficente, né? Não sei se vocês viram o post. Portugal. Beijos de Portugal. Acho que o nome que aparece ali. Agora sim. É porque aparece ali. E aí dá. Os meninos não entendem. Sério, Maria Luísa? Já é o dia seguinte? Ah, Val. É triste, né? Mas não some não, que é pior, viu? Oi, Telma. Ana Bela. Boa noite. Deixa eu me ligar onde a gente quer. Ai, Alda. Ai, Annelise. Annelise linda, gente. Boa noite. A Annelise tá fazendo, aplicando um trabalho avaliativo, como ela fala, um exercício avaliativo. Uma prova, né, gente? A Annelise é professora de direito. Ela me ama, mas não tá me escutando. Eu vou deixar beijos, Annelise, porque depois vai olhar, né? Ok, Camila. Beijos. Nossa, obrigada, Maria das Graças. Ai, que bom, Jaciele. Na gaiola. Oi, Mirna. Boa noite. Gente, não sei se todos me conhecem. Eu sou a Marjorie. Estamos fazendo uma live hoje diferente, tá? Uma live beneficente pra ajudar uma amiga aqui. Ela é voluntária num larzinho. Oi, Solange, Thelma. Oi, Tânia. Olha só, a gente vai ter sorteio. Vocês têm que comentarem, tá? Qualquer coisa. Até um oi já serve pra comentar, pra participar do sorteio. Eu acho que eu vi a foto da Sandra Gama. Se eu for estar assumida também. Alessandra Azevedo. Boa noite. Vocês têm que compartilharem no modo público e fazer um comentário, tá? Pra participar do sorteio. Lembrando que o frete é por conta de vocês, tá? Gente, aí eu vou falar um pouquinho pra vocês do que a gente vai fazer hoje e do larzinho, tá? Tô esperando um pouquinho mais de gente entrar pra gente poder ver direitinho. Ah, sabia que Sandra Gama tava por aí? Eu vi a fotinho dela. Oi, Lisete. A Rose também. Boa noite, Rose. Olha só. Já começamos a pintar a peça. A preparar ela. Por dentro também. Ó, ainda falta a tampa que eu vou explicar pra vocês. E a gente fez um efeito aquarelado por dentro. Tá? Aí desse lado a gente aplicou o guardanapo. Pra não ser uma live muito demorada. E vocês aguentarem aí até o finalzinho comigo, né? Beijos pelo Espírito Santo, Márcia. Beijos. Oi, Maria Priscila. Boa noite, Solange. Olha só. Então, hoje a gente vai fazer uma live beneficente. Gente, o que é a live beneficente? A gente vai fazer essa live. Essa caixa aqui, eu vou fazer ela hoje. Ela vai participar do sorteio, assim, como é sempre, tá? Oi, Cris. Do Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Eu também sou gaúcha, Cris. Eu sou de Aguarão. Mas moro em Brasília. Iracema tá por aí. Kátia. Nelma. Oi, Nelma. Boa noite. A Nelma é daqui, né? De Brasília. A Nelise. De Praia Grande, a Maria Priscila. Olha só. Então, é essa caixa aqui que a gente vai fazer hoje na live. A gente, porque eu tô com uma amiga aqui, gente. Então, eu vou fazer essa caixa aqui. Ela vai participar do sorteio, tá? Como é sempre, toda vez, compartilhando o mal do público e fazendo comentário, tá? Ó, a Maria Iracema já entrou aí. A Maria Iracema já ganhou. Tu imagina só. Sandra Gama tá aí, que já ganhou um sorteio também. Socorro. Boa noite, amiga. Oi, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite. A Lina tá por aí. Gente, e a rifa? Olha só. Eu vou uma rifa que a gente vai fazer, tá? Beneficiente. Essa aqui. Vem pra cá, Jaciara. Essa aqui é a Jaciara. Tudo bom? Ela é minha aluna lá em um dos lugares que eu trabalho, que eu dou aula. Então, e ela trabalha, na verdade, ela é voluntária de um larzinho, que ela vai explicar pra vocês agora de novo. Maialu, ela é de Manaus. A Pedrina tá aqui. Oi, Pedrina. Nayara, boa noite. A Cátia, tudo bem? Compartilha igual pra participar do sorteio, tá? Oi, Déia. Nildinha. Olha só. Então, chega pra cá. Pra tu aparecer aí. Bom, gente, é o seguinte. Essa aqui é a Jaciara, ela vai falar do que é o larzinho, gente, que a gente tá ajudando e como vai funcionar a rifa, tá? Bom, eu também sou Jaciara, também machada, igual a Marjorie, também gaúchas, mas nós não somos parentes. Bom, a ideia nossa era fazer essa live beneficente como? é mostrar pra vocês as trios de caixas. Ó, ó. Já tem três caixas prontas, gente, lindas. Prontas. Deixa eu mostrar. Uma mais linda que a outra, ó. Estão prontinhas, tá? É o que a gente vai mostrar hoje, ensinar um pouquinho pra vocês. a técnica do... Ó, deixa eu te mostrar. Tá aparecendo aí, gente? Ah, essa aqui é melhor, eu mostro. Ó. Tá? Essa técnica aqui, ela é um... Como é que chama, Jaciara? Eu sempre esqueço o nome. O aquarelado. Aquarelado, gente. Tinha o que fazer, mas eu não lembro nunca do nome. Olha, mais uma gaúcha dos Naurinho. A ideia nossa é... Apresentar pra vocês essas três caixas que vão fazer parte de uma rifa. Que quem ganhar a rifa, né, vai ganhar o kit completo das três caixas. O valor da rifa é de cinco reaisinho somente. Depois a gente vai explicar como é que é a função na rifa, né? E qualquer pessoa do todo o país pode participar. Porque quem ganhar, nós vamos enviar pra qualquer lugar do país e vamos cobrir o frete, né? A pessoa que for participar, ela só paga mesmo cinco reais da rifa. Essa rifa, em benefício do Larzinho Chico Xavier, é um abrigo de... um lar de acolhimento de crianças em situação de risco, né? E esse... o Larzinho, ele sobrevive, assim, de almoços, de bazares, de rifas, de doações de várias pessoas que colaboram, que ajudam. Mas a gente sabe que sempre não é fácil fechar as contas dessas instituições, né? Então, a gente resolveu fazer essa rifa, que será de grande ajuda. Então, hoje a gente vai apresentar essas caixas pra vocês, discutir um pouquinho as várias maneiras que a gente pode montar esses kits, né? E fazer uma quarta caixa, igual, que será sorteada hoje. É... e a rifa será sorteada dia 20. Aí depois a gente explica como é que faz pra participar da rifa. Gente, olha só. Deu pra entender um pouquinho? A gente vai seguir explicando isso durante a live, tá? Quero dar beijos pra Cuca, que já chegou. Agradecer todo mundo que tá aqui, que eu não consegui dar boa noite. Jurema, Pérez, Agica, meus parceiros estão aqui. Janauria, Fetos Craft. E usa... Pedir pra todo mundo que puder ajudar a divulgar. Tá, Vã, obrigada. Oi, Shirley, boa noite, mãe. Sério? Olha, a Regina que vai ganhar o sorteio, porque é no dia do aniversário dela. 20 dias. Ah, é? Que legal. Gente, olha só. Então, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, que puder divulgar, compartilhar, ajudar a divulgar essa rifa. Porque é pra uma ajuda mesmo muito, muito boa, gente. É pra ajudar crianças. Muito necessária no momento, sabe? É muito necessário, como a Jaceara tá falando. Porque precisa mesmo pra ajudar as pessoas que trabalham no larzinho. Pra comprar alimento, coisas assim, pras crianças que estão no larzinho. São 20 crianças, né, Jaceara? Tu falou que são... São 20 crianças e tem toda uma... Oi, idade, idade. Não sei se tá assim. Existe toda uma estrutura, né? Muito... O larzinho, ele tem um acolhimento muito especial. Ele faz um tratamento maravilhoso com essas crianças. E... E tudo custa, né, gente? Tem funcionários, tem um motorista que leva as crianças pra escola. Tem toda uma manutenção, né? De manter 20... Imaginem vocês com 20 filhos. Né? E daí, não recebe nenhuma verba de governo, o larzinho. Ele vive de doações mesmo. Então, esse trabalho de artesanato, iniciamos lá pra ser mais uma fonte de ajuda. E essa rifa, né? Aí vai ajudar demais o larzinho nesse momento. Gente, olha só. Deixa eu ver aqui. Pedrina, sai e volta de novo pra ver se tá assim melhor um pouquinho. A gente tá travando aí pra todo mundo. Como é que tá? Oi, Prika. A Sandra Brito perguntou como fazer pra comprar. Tem que falar mais alto. A Regina falou. Eu posso explicar agora e depois depois também. Tá. Oi, Paula. Obrigada, Paula. Gente, olha só. Vou ir mostrando a peça pra vocês e a gente vai falando da rifa, tá? A rifa vocês vão poder fazer depósito e mandar o comprovante que a gente vai mandar o número do que vocês vão estar concorrendo, tá? Tem tudo na descrição, mas ela vai explicar também, tá? Oi, Patrícia, Michele, a Mi tá aí. Quer que eu explique rapidinho e depois no final? Fala aí. Gente, rapidinho pra depois a gente poder fazer a peça, tá? E depois no final eu explico de novo pra quem não havia entrado. Tem os carnezinhos da rifa, como toda rifa. E aí tem duas contas que podem ser depositado, né? O dinheiro. São contas do larzinho mesmo. Tem uma da Caixa Econômica e outra do Banco do Brasil. A pessoa faz o depósito e manda o comprovantezinho de depósito ou no zap, que tá aqui, que é o meu mesmo, ou no e-mail, ou mensagem box lá na página do ateliê Larzinhos Chico Xavier, tá? Mas se vocês ficarem em dúvida depois, pode também contactar com a Marjorie. E aí a pessoa me mandando o comprovante de depósito, eu envio o talãozinho preenchido com os dados dela, a fotografia, né? Porque ela já sabe que ela tá concorrendo com o número que tá aqui. Envio essa foto. E depois, quem ganhar, nós vamos fazer um sorteio ao vivo, dia 20 de junho. Mas mesmo que a pessoa não esteja assistindo, ela vai ganhar. Quem ganhar, ganhou. E não vai precisar pagar o frete pra receber o kit das três caixas, né? Esse frete já vai ser... já vai tá pago. É só os cinco reais mesmo. E quem quiser, lógico, comprar mais de um número, né? Fique à vontade. Gente, olha só. Então, oi, Almira! A gente vai explicando de novo, tá? Como funciona durante a live. Quem tiver interesse também, não entendeu direitinho, pode mandar mensagem pro meu privado. Ou pro número do WhatsApp que tá aí em cima, depois na descrição. É só sair. Quando terminar a live, sair, entra de novo. Tem um WhatsApp ali, pode pedir explicação. A gente vai passar tudo direitinho de novo, tá? Agora a gente vai fazer a aplicação aqui do guardanapo. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Oi, Rosana Naves! Tudo bom? Gente, tinha mais gente que me deu oi. E eu acabo que esqueço o nome. Quem foi e tudo, porque aí a pessoa não funciona muito a cabeça. Olha só. Eu já apliquei o guardanapo aqui desse lado, tá? Primeira coisa que a gente fez. Passou base, a base acrílica. Ó, um monte de gente falando o que é a rifa. Qualquer coisa eu entro em contato com todo mundo, tá? Só dizer o que quer, a gente entra em contato pra explicar depois direitinho também. Passamos a base e passamos o branco. Meu, que eu sou branco, Jaciara, por favor. Gente, o branco que a gente passou foi esse aqui, ó. Número 301, que ele é um branco da Decor Fix Brilhante. Quer que eu explique por quê? Sim, pode ser. Que a Jaciara começou a preparar a peça. Ela vai explicar por que que ela passou o branco. Então, pra fazer o aquarelado, eu uso essa tinta, tinta acrílica, decorativa, brilhante, né? Porque ela fica um acetinado e fica impermeável. Se você usa tinta PVA, quando você vai fazer aquarelado, que você coloca a água aqui em cima, absorve essa água. E aí fica difícil fazer o aquarelado. E com essa tinta, não. Fica um acetinado assim, não absorve a água. E aí você coloca a água aqui em cima e pode ir trabalhando com a tinta e não é absorvido assim facilmente, né? Não sei se eles entenderam. Não sei se eu soubo de explicar que eu não sou acostumada com isso. Vocês entenderam? Gente, qualquer tinta dessas acrílicas, ela não absorve tanto quanto a PVA, tá? Por isso que a gente usa a acrílica, principalmente essa brilhante. Ela dá um acetinado, consegue fazer melhor o aquarelado, tá? Gostei, a Sandra Brito vai dar beijos no Mickey por mim, que eu já estou com saudade. Obrigada, Sandra. E ela vai ganhar, ela falou também, Regina. Como é que vai ser o assunto? É, agora eu vou virar pra fazer a peça, gente. Vou compartilhando aí. Comentando. Ó, hoje nós vamos fazer uma aplicação diferente do que eu faço sempre. Tudo entendido sim, senhora Aurinha. Porque eu estou ajudando a Jaciara, né? A Jaciara costuma fazer assim e eu vou fazer do jeito dela e muitas vezes. Porque como eu já falei, cada um tem o seu jeito de fazer. Como é pra ajudar uma pessoa, eu não vou fazer do meu jeito. Eu quis fazer do jeito dela pra deixar ela à vontade, tá? Então, eu vou fazendo, ajudando aqui. Então, hoje eu sou mais que uma assessora, mais ou menos, entendeu? Sou metida. O problema é esse. Mas eu vou ajudando. Já, Jaciara, nós vamos fazendo juntas. Gente, é que eu aprendi também com a Majore, lá na Casa das Artes, a colocar o guardanapo com ferro. Que fica, né, bem lisinho. Mas na caixa redonda, eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer com ferro, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Daí eu pego o guardanapo mesmo, assim, com aquele plástico que a gente é acostumada a fazer. E tem dado certo, sabe? A caixa não é muito grande, senão, realmente, é difícil, né, esticar o guardanapo. Gente, eu vi que vocês já conhecem também, que eu sei que vocês conhecem, que é aplicar a cola de decopagem, tá? Aplica a cola, bota o guardanapo e vem com um saquinho em cima espichando. Ah, fala dessa cor que a gente quer usar. É, agora eu vou explicar essa cor. A gente vai fazer ela por cima depois, né? A sombra é ela. É. Agora a gente vai mostrar a cor que a gente usou embaixo e dentro a gente vai fazer também o acorelado com ela. Eu percebi, Regina, que você tinha sumido. Senti sua falta. Boa noite, Márcia Machado. Segura pra mim. Vê se tá no canto. Tá. Traz o saquinho. Gente, eu botei a cola, ó. Aí boto ele aqui também. Boto o guardanapo, vem com um saquinho. Ó. E o paninho eu venho puxando pra laterais, tá? Pra tirar... De dentro. Todo o ar que tem dentro, tá? Espichar ele mesmo, deixar... Deixar ele o mínimo e o lugar que puder, tá? É só espichar mesmo. Tá dando pra ver aí? Oi, Leide. Chegou atrasada, Leide? Não? Assim começamos. A gente só explicou por que que a live é beneficente. Depois a gente explica de novo. Mas a gente vai... É, a gente vai seguir explicando, tá? Sobrou um pouquinho. É beneficente, mas não deixa de ter o sorteio do dia. Não, é, gente. Sempre tem. Ela é beneficente pra quem quiser mesmo... A rifa. A participar, entendeu? Que puder ajudar com o Larzinho, sempre é de grande ajuda. A Jaciara faz um trabalho voluntário lá com as crianças. Ela tá levando o artesanato pro Larzinho, que antes elas não tinham isso. Apesar dela tá... Oi, Al! Oi, Elis! Essa é cola... É! Olha só. Essa aqui é cola para decoupagem hidromax, da Gato Preto. Aí, Elis perguntou, tá? Oi, Regina Leão! Gente, então, olha só. A Michele... A Michele, que eu vi a Michele comentando. Oi, Yolanda! Que bom, gente. Todo mundo tá pedindo a rifa, Jaciara. Vai ajudar. Nós não conseguimos ajudar o Larzinho. Gente, aí a Jaciara levou o artesanato pra dentro do Larzinho lá como uma pessoa voluntária. Ela trabalha lá mesmo como um voluntário, ajudando um Larzinho. Aí a gente, ó, vai pegar a lixa e tirar as sobras, tá? Isso vocês sabem fazer, né? Aí ela levou. Só que assim, ela tá levando o artesanato, só que ela também tá com problema de material, gente. Porque tudo lá é comprado pelo dinheiro que fazem de arrecadação, doação de povo, das pessoas mesmo, né? E do artesanato é do próprio artesanato. É. E do artesanato é do próprio artesanato. O que ela faz? Ela faz caixas e quando tem alguma feira, coisa assim, Ela leva essas caixas pra vender, pra ganhar dinheiro, pra ajudar no Larzinho. Isso é trabalho dela mesmo, gente. As crianças têm gostado. Ó, as crianças têm gostado. E ela tem feito isso. Só que as crianças estão até pedindo pra ela fazer em mais caixas, né? Não, foi assim. Eu fiz também aquele curso da Lívia Fiorelli, que ela é maravilhosa, né? E nessa época que eu tava fazendo o curso dela, eu fiz umas caixinhas com as crianças. Umas caixinhas que eu tinha, fizemos latinha. Agora, no momento, eu tô fazendo uns porta-retrato de cartonagem. Eles adoram fazer também, tá? Suzete Leão tá aí, Regina Prista. Desculpe. Ih, não, não. Agora... Olha só o que a Fetscraft falou, que vai enviar junto com as caixas, é isso? A Fetscraft, 10 guardanapos para o Lar. Ah, legal. Ah, ela vai enviar 10 comigo. Ah, obrigada, Fets. Ai, que bom. Ela vai enviar guardanapo pra gente trabalhar com as crianças. E agora, eles estão querendo demais fazer caixinha de novo, né? Só que daí, agora eu tô dando uma enrolada neles, porque os recursos não estão muito vastos. Embora sejam só 20 crianças, né? Porque tem os bebês, mas os bebês, ou o irmãozinho maior faz, ou eu mesmo faço. O bebê não deixa de ter a coisinha dele. Como porta-retrato agora, tem os bebês... Deixa eu ver a pravela, gente. Fazendo os porta-retrato agora de cartonagem, tem os bebês que não conseguem fazer, mas daí eu mesmo faço pra eles um irmãozinho maior que ajuda a fazer, né? E aí eu tô dando uma enrolada nele com as caixinhas agora, porque nós não tô com recursos pra comprar. Mas aí depois já melhora e já fazemos mais caixinhas com eles. Então, vê, as crianças participam também. Eu gosto muito de fazer, cada um fez sua caixinha. Gente, estão vendo? As crianças também participam lá, fazem artesanato igual a gente. Gente, essa cor aqui, ela é muito linda. Ó, a Patrícia tá vendendo a rifa também. Ai, que legal. Obrigada, Feds. Eu entendi, desculpa, eu demoro a raciocinar. Boa noite, Nádia. Obrigada. Oi, Olímpia Marra. Tem gente que eu não consegui ver aqui ainda, a Lúcia, a Tânilha. Olha só, a diferença, na verdade, é que eu acho que aquela cola com as cores, ela tem um pouco mais de água pra aplicar, né? Direto assim. Não, eu aplico assim, a cola com as cores, eu gosto de aplicar ela. Eu já mostrei aqui, né? Quando eu seco ela e boto ferro, tá? Essa aqui, geralmente, eu uso mesmo pra aplicar assim, ó. Primeiro, passa a cola, bota o guardanapo. Tem gente que costuma botar a cola por depois, de novo, por cima do guardanapo. Eu já prefiro passar o verniz, tá? Então, cada um faz do seu jeito. Quem quiser passar a cola, repassa a cola. Gente, que linda, Elis! Elis, fala comigo, me manda mensagem, tá? A Jaciara faz aula lá na Casa das Artes também. Boa noite, Bernadette! Não, Bernadette, jeito nenhum é que às vezes passa a mensagem muito rápida e eu não vejo. Desculpe. Oi, Neide, boa noite. Filó. Gente, às vezes eu não dou boa noite porque a mensagem passa e eu não vejo a pessoa. Verônica, Vicente, tá aqui. Regina Selly chegou atrasada, mas ainda vai pegar muita coisa. Eu tava falando da cor da tinta. É, vamos usar agora ela aqui, né? É. Gente, então eu vou passar, ó. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passando o verniz aqui nessa parte, enquanto a Jaciara vai mostrar pra vocês o aquarelado. Tá bom? Como é que ela faz com o aquarelado. Nós vamos fazer hoje em dupla. Mostra aí, Jaciara. E eu vou mostrar pra vocês também. Essa tinta que eu passei aqui, eu acho ela linda. É a Amora, da Dayara, tá? Não sei se eu consigo mostrar aqui. Vai passar aquele verniz mesmo. É a Amora. E ela tinha um tom muito parecido, assim, com o tom das flores aqui, né? Então, ficou uma combinação bem bacana mesmo, né? O Majore. E o pessoal verbitou pra sair? Foi? Verbitado. Verbitado. Ó. Quer pegar isso? O aquarelado... Deixa eu pegar aqui. Muita mão hoje, gente. Peraí. Aquilo que eu falei. Essa tinta acrílica, né? Ela fica acetinado. Então, a gente pode jogar uma aguinha aqui em cima que não absorve tão... Não absorve como o PVA, né? Então, ó. Primeira coisa. Bota água, água mesmo. Bota uma água aqui, ó. Tá? Mole o todo que a gente fica... Não sei se... Aí, talvez, não dê pra ver. Mas aqui a gente vê uma aguinha nadando aqui em cima, sabe? E aí, você vem com uma gotinha de tinta. E aí, depende do qual tom que você quer deixar. Você pode botar só uma gotinha, se você quer deixar um tom mais suave. Ou colocar mais. E, às vezes, dá pra usar até mais de uma cor, sabe? E nós resolvemos fazer só com a própria Amora mesmo. E depois a Marjora vai fazer um estêncil em cima. Gente, é um pinguinho mesmo de tinta, tá? Um pinguinho. Não, porque olha, é um pinguinho. Olha como já faz. Eu não sei se vocês estão enxergando, Marjora. Gente, vocês estão enxergando? Alessandra Daliarte, artesanatos. Boa noite. Dirce, boa noite. Selma. Tá dando pra enxergar? Acho que sim. Chega um pouquinho mais pra trás. É. Aqui pra cá. Tá. Porque se eu virar muito, a água escorre, tá? Da caixinha. Mais fácil virar o celular ali, ó. Tá dando sim. Aí tem pessoas que vão fazer esse aquarelado, que tem até um curso disso, né? Marjora lá na Casa das Artes. É. E a pessoa faz, de repente, até um desenho, tá? Mas eu só faço, assim, uma sombrinha. Quando você quer fazer, imitar o céu, pega esse branco e bota um azul clarinho. Fica parecendo um céu perfeitinho, assim, sabe? Fica muito bacana. Vou secar aqui. Mas a nossa ideia é só fazer um sombreadozinho, assim, rosa com branco, que fica suave. E agora a gente tem que deixar um pouco secar, ó. Naturalmente, um pouquinho. Porque se você coloca o secador aqui em cima agora, vai espalhar aqui a água, né? Vai escorrer pra... Ela vai espalhar. Se você botar em secador, ela vai espalhar. E essa mancha, ela vai abrir. Entendeu? Então, por isso que ela deixa secar, assim, tá? A gente deixa ela secar pra ela ficar com o formato que a gente fez aqui com o pincel. É. Às vezes eu vou fazendo, assim, ó, umas ondinhas, que depois que seca, fica um ondulado, né? Um desenho ondulado. Tá dando pra entender, gente? Vou secar aqui, baú. É isso. Dá pra entender, gente. Deixa o pessoal entender. Porque a professora não sou acostumada... Rita, se você usa o PVA, passa um verniz em cima, tá? Passa um verniz que é pra ele deslizar melhor na hora que tu coloca a água. Porque senão ela tende a puxar muito a cor de cima, tá? Absorve mais. Ela vai absorver e aí tu passa o branco, passa um verniz. E depois vem com ele com a água em cima e a tinta. Deixa eu ver aqui. Isso, Verônica. A tinta de cima, tanto faz ser acrílica ou ser a... Eu tô usando a PVA. A PVA. Ela tá usando a PVA aqui e a de baixo é acrílica. Por quê? Porque a acrílica, ela forma como se fosse uma... Já uma camada mais assim, pra mais acetinada, mais grossinha, tá? A PVA, ela tende a entrar mais na peça. Então, vocês... Quem usa a PVA, usa um verniz por cima. Absorve a água rápido, né? Ó, absorve a água muito rápido. Aí o que acontece? Quando bota a água em cima, ela vai absorver a água. Quando vier com a outra tinta, ela não vai fazer o aquarelado, tá? Tá dando pra entender? Aí vai colocar o verniz, pra quem usa. E esse aqui... Esse aqui é daquela Royal. Gente, esse aqui é o Royal Zen. Deixa eu ver. Eu perdi algumas perguntas. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Deu pra entender, gente? Me digam se deu pra entender. Ela usou essa cor Amora. Cadê? Tá aqui. Ela usou... Ó, a gente usou essa aqui, ó. Amora da Dayara, tá? Vocês vão usar a cor que vocês quiserem pra eu fazer a parte de cima. Bernadette, fica um pouquinho diferente, na verdade. A diferença do... Com batidinhas, ela vai ficar como se fosse aquele sombreado. Eu já fiz uma peça aqui. Assim, depois se quiser, tu me manda uma mensagem que eu te mando a live, tá? Que é com batidinhas com a esponja, tá? Ou um paninho. Aí ela fica marquinha de batida mesmo. Esse aqui, a gente faz um trabalhinho com pincel, tá? Faz o estilo de um aquarelado. Dá pra fazer coisa boa... A buchinha, a esponjinha, um paninho seco. Ou até um paninho úmido. Dá pra fazer. Só ele fica um pouquinho de diferença. Não é muita coisa, não. Mas dá pra fazer também. Oi, Djalma. Boa noite. Tá, Liane. Liane, obrigada. Gente, deixa eu ver se tem mais alguém. O pré e qual o pincel? Gente, eu não entendi o que é o pré. É, não entendi o que é o pré, Rossana. Me manda de novo. O pincel que a Jaciara usou aqui foi aquele da Royal. Deixa eu secar aqui pra mostrar. Royal Zen, ele é número 12 esse. Pode ser qualquer pincel macio. Gente, qualquer pincel macio, tá? Qualquer um macio. Algo que vocês entenderam? Aí a gente aplicou o guardanapo na parte de baixo. Quer que eu peguei um pouco dos quilos? Oi, Djalma. Tá, a Rita entendeu. Gente, tô procurando ver se vocês entenderam aqui. Ah, tá. Então tá, Rita. Que bom. Tá? Então a parte de baixo a gente passou essa mesma cor, a mora, só que só ela direto, né? Sem fazer o aquarelado. Só pintou mesmo. Agora estamos passando o verniz acrílico brilhante, que é o que a Jaciara costuma usar, tá? Pode ser qualquer verniz, gente. Qualquer verniz. Eu tô fazendo conforme ela faz hoje, tá? Pra vocês verem que... Ó, eu faço do jeito que vocês estão acostumados já ver como é que eu faço. Eu tô fazendo do jeito que ela faz. Dá certo do mesmo jeito, tá? Vocês façam do jeito que vocês costumam fazer aí. Dentro a gente fez o aquarelado também. Só o que aconteceu dentro? A gente botou a água e a gente botou mais quantidade de tinta pra ela ficar mais forte, tá? Como aqui fora a gente vai usar o stencil, a gente fez uma cor mais clara. A gente só avisou. Tá? Também, Solange, o mesmo efeito, tá? A gente usa o pincel macio e vai desenhando conforme vocês quiserem, ó. Ela vai desenhando. Tá? Olá, Andréia. Tá dando pra entender? Eu vou passar aqui mais uma de mão então do meu verniz, porque depois vamos fazer um chanfrado aqui. Enquanto já a Seara vai mostrando pra vocês o kit e falando de novo da rifa, tá? Vou passar aqui enquanto isso. Passar o verniz. Tá. Tem que virar pra cá, é? É melhor que eles tiverem. Senão vão saber quem tá falando. A gente tem ideia também. Oi, Maria Isabel. Desculpa, Já Seara, quando tu vê alguém ali novo cumprimentando. Ah, tá. É porque a gente queria conversar um pouquinho também sobre esses kits, né? De esses trios, tá? Esses trios eu vi assim, eu tive olhando, olhando como é que o pessoal costuma fazer. É muito feito assim, as três caixas iguaizinhas. Que eu acho que fica muito bonito. Eu gosto. Você não gosta, Maria Isabel? Eu gosto quando são as três iguaizinhas, idênticas. Porque é um trio, né? Mas também gosto, gente, também gosto quando fazem, assim, algumas combinações. Por exemplo, essa daqui eu fiz. Isso é uma coisa que o pessoal da cartonagem usa também, com aquelas maletas, né? Faz aqueles trios de maletas. Ó, essa de baixo eu fiz a tampa com guardanapo. E fiz a parte de baixo com uma pátina com vela. A de cima, pequenininha, igualzinha, ó. A tampa com guardanapo e a parte de baixo com a pátina com vela. E a do meio eu fiz diferente. Não botei o guardanapo na tampa, botei o guardanapo na lateral, ó. E eu vi que as pessoas usam muito desse jeito, sabe? Fazendo a maior de um jeito e a pequenininha idêntica maior e a do meio diferente. Mas já vi também em kits que as três são, assim, diferentes. Mas não deixa de ficar um kit, porque você percebe que tem sempre um elemento em comum. Por exemplo, eu tava observando esses dias, eu vi um kit e eu achei super bonito. Fizeram assim. A grandona de baixo era toda vermelha com um poazinho branco. As bolinhas brancas. A do meio era toda vermelha. E a de cima era listrada, vermelha e branca. Então eram três diferentes. Mas as três, o que elas tinham em comum? A mesmo tom de vermelho, né? Já vi também três bem diferentes, assim. A de todas em tom bem pastel. A de baixo, rosinha. A do meio, um azulzinho. E a de cima, um verdinho. Mas todas, o que elas tinham em comum? Além de ser as três com um tomzinho pastel. As três eram, por exemplo, com bolinhas. E eu observo também que quando vão colocar aqui a decoraçãozinha nessa borda. Tem gente que não gosta de colocar esses adornos. Tem gente que está travando. Mas quando coloca... Se você vai usar ou uma renda, ou aquela fita gorgurão, ou qualquer outra decoração, essa renda eu acho mais harmonioso você usar igualzinha. Se é a fita com aquele laço chanel, nas três igual. Porque se é um kit, tem que ter uma harmonia, né? Como é que tu vai botar uma renda de um jeito aqui, outra renda de outro jeito aqui, outra renda de outro jeito. Então é uma... Vocês entenderam, gente, o que a gente já falou? É um gosto meu, gente. Mas cada um tem seu gosto, sabe? Porque tem que ter uma harmonia entre elas. Mesmo que seja diferente, tem que ter um elemento em comum, não é isso? Não sei se estão me entendendo, né? Estão sim, os gurises sabem que estão. É. Gente, olha só, ó. Está me travando muito aí hoje, né? Pelo jeito, está travando muito. Lu, vê para mim como é que está aí. Posso fazer a parte de dentro? É, não. Você vai fazer com uma cor só também? O quê? Você vai fazer com uma cor só? É, pode ser. O que você vai fazer? Faz, faz. Gente, vou fazer a parte de dentro. Ó, a parte de dentro também vai com aquarelado, tá? Gente, depois compartilha aí. Por que não está conseguindo ver? Porque pelo jeito a internet não anda ajudando muito esses últimos dias, né? Eu tenho tentado assistir as lives, também está difícil, viu? Ó, gente, ela vai abrindo, está vendo? Conseguindo fazer mais forte, vou aqui para combinar com a parte de dentro, né, Jaciana? Sim, sim. E, gente, vocês vão trabalhando do jeito que vocês quiserem. Quer fazer na reta, vão fazer na reta. Essa aquarelada, a melhor coisa é a pessoa fazer a experiência. Ela pega e bota água e bota, às vezes, duas tintas diferentes. Só que é bom que elas não se misturem daí, né? Bota num cantinho uma, num cantinho outra, como eu... Tu fez a... É, mostra essa aí, Jaciana. A tampa, ó. Aí, a pessoa faz do jeito que ela, na hora, assim, pintar a criatividade, né? E aí, a gente colocou um stencil em cima, tá? E vocês não precisam passar em toda, podem deixar o fundo branco um pouco aparecendo, tá? Olha só, se vocês fizerem assim, só, vai fazer, vai criar um monte de bolhas, tá? Então, vocês podem espalhar bem e depois, ó, vim trabalhando só com as cerdas, tá? E essas bolinhas vão sumindo. As bolinhas, elas vão sumindo. Não tem problema, não. Mas aí, ó, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem depois. Porque ela ainda tá molhada. Tá dando pra entender aí? Internet tá muito ruim, tá todo mundo reclamando. Faz dias que tá ruim essas internets, né? Também fica legal, né, Nauri? Nauri usa carimbo, essa técnica. Fica muito legal. Sim. Ah, e outra coisa. O kit, quando a pessoa encomenda o kit, geralmente ela gosta de empilhar, né? Então, pra você ficar colocando enfeites em cima da tampa, flores, apliques e tal, só se você conversar com a pessoa e ela realmente não vai colocar uma em cima da outra, né? Mas, geralmente, quem quer as três, ela usa empilhado até pra ocupar menos espaço, né? Então, eu vejo poucas vezes as pessoas ficarem colocando em cima de cada caixa, assim, quando vai vender o kit completo. Um monte de flores, um monte de apliques em cada uma, porque tem essa questão de empilhar. Mas, quando você faz a caixa e vai vender ela sozinha, a caixinha redonda, que é linda também, aí você coloca flores em cima, coloca tudo, né? Conforme o gosto também das pessoas que encomendam, né? E o seu também. Vocês entenderam? Estão escutando já, Seara, gente? Eu não tô aparecendo, mas tô fazendo. Ela tá falando aqui do lado. Oi, Cris! Minha voz tá aparecendo, né? A Cris tá por aí, tá com a Helena? A voz... Que é mais forte? Uma voz de gripada. Não, tá bom, gente. Obrigada, Simone. Gripe, gente. Tô gripada. Tá difícil, né, Lady? Oh, que linda, Cris! Manda beijo pra Helena. É, ó, o Nauri tá dando, que pode botar, dando dica aqui, ó, que pode botar o enfeite, assim como tu falou, né? É. Botar o enfeite só na última tampa, na menor. Ah, eu não vou. Que é pra botar as coisas em cima, né? Legal, olha. Que é o jeito que ele faz. Sim. E as leites adoram. Ótimo, é. Escureceu tudo, Olímpia? Na pequenininha. Nossa, gente. Tá difícil, né, Clarinha? Clarinha tá aqui, vocês vão receber uma noite, desculpa. Selminha, Alícia, Oi, Ângela. A prima Alice, que possa estar aqui também, antes da Regina. Obrigada, Regina. Gente, quero deixar beijos pra Renatinha, a minha bela adormecida aí, que ela não tá assistindo, mas depois ela vai assistir. Beijos pra ela, que eu tô com saudades. Estamos todas preocupadas, as meninas lá do grupo. Renê, tá ótimo. Ai, que bom, Renê, que aí tá bom. Porque tá difícil a internet, né? Deu, Jaciara. Que mais você quer fazer aqui? O estêncil. É. Isso, aqui ainda não secou, tá úmido. Vou botar só o estêncil aqui em cima. E depois a gente vai colar a renda, né? Quer botar o estêncil em que cor, Jaciara? Ah, pergunta pro pessoal aí, o que que eles querem. Que cor vocês querem o estêncil, gente? Nunca fez, Marilda. O que? O aparelado? Olha, ficou uma sombra. Oi, Fátiele! Fátiele tá melhor que retadas aí. Ficou uma sombrinha rosa, bonito, né? Legal, né? Acho que a gente pode bater num clarinho daquele lá e um branquinho, né? É. Então, então... Ó, vou usar esse aqui, ó, o estêncil do meu parceiro, é do Nauri. Número 5.501. Ó, 5.501. Nauri tá aí, ó, quem quiser, o estêncil é dele. Tá? Muito bonito. Beijos pra Renatinha, ó. Eu gostei muito. A Ciara gostou. Ah. Também o guardanapo, tá? A Fetts Craft tem, gente. Quem precisar, ela tem aí. É só chamar, ela tá na live. Ela teve a enviar uns guardanapos pra tu usar. A Ciara com as crianças. Ai, obrigada. Nossa. Nossa, faz demais. Eles ficam felizes. Tá, Nauri. Ele também quer beijo. Beijo, Nauri. Gente, Nauri recebeu o estêncil novo, já. É muita sacanagem que ele faz comigo. Ele manda mensagem, já não recebeu modelos novos, que ele vai testar lá primeiro. Sabia disso? É. Muita maldade com a pessoa aqui. Fica curiosa. Gente, o estêncil. Deixa eu baixar aqui, não tá dando pra ver, né? Não tem como dar errado, né, Regina? São tudo lindo. Ó, gente, pode ir batendo. Tá? Ou pode ir circulando, conforme vocês estão acostumados a fazer aí. Bota... Eu acho que naquela hora eu peguei... Peguei o branco? Peguei. Vem pra mim um potinho, já, senhora. Bota o branco pra mim. Gente, que eu botei o branco aqui. Deixa eu ver que eu tô com essas caixas aqui. Gente, quem quiser a rifa, cinco reais só o número, tá? Aí ela vai... Já tem aqui na live, na parte de cima. Clarinha, você não viu, não? A gente colocou com a cola gel. Aquela cola de decopagem. Gente, aí... É cinco reais só o número e dá pra fazer depósito pra quem mora longe, tá? Aí aí manda o comprovante direitinho que a gente tem o número do WhatsApp. Quem não tiver o número... Vão achar aí, entra em contato comigo que eu passo. Ou pode ser comigo também no privado. Pra gente mandar o número que a pessoa vai estar concorrendo com ele, tá? Regina vai querer a rifa. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Que eu tenho visto, as pessoas têm perguntado muito. Que às vezes a gente tá fazendo... Olha só. A gente tá fazendo estêncil. Tem gente que fica muito em dúvida. Eu vi lá no grupo. A Lu explicou muito bem. Que fica os risquinhos, ó. Quando a gente faz ele circulado, às vezes fica a marca de risco. Tá? Pode fazer assim. Deixa secar um pouco. Repete o processo. E aí pode vir, ó. Por cima batendo. Que ele não fica tanto a marca dos risquinhos. Tá? Tem muita gente com dúvida. Eu recebi mensagem já perguntando isso. Hoje eu vi lá no grupo dos arretadas. As meninas perguntando também. Com muitas dúvidas. Então, ó. Ficou o risquinho. Vem com ele batendo, ó. Finaliza com ele sempre batendo. Se achou que ficou risco. Essa segunda batida, ela acaba apagando os risquinhos. É. Ela apaga. Aí entra mais tinta. E depois, se você achou muito forte, vem suavizando com uma outra cor. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ah, ficou bacana. Ficou linda. Olha só. Ah, é mesmo, né, Regina? Eu curti. Cri que essa Regina é ótima. Deixa eu posicionar ele aqui de novo. A Regina falou que o agurte greco é bom pra tudo. É verdade. Certíssimo. A Regina sabe o que é bom. Gente, aí agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou bater em cima, tá? Pra ficar um pouquinho mais suave em alguns lugares, tá? Já se ar tá com uma gripe, gente. Não passando pra ti tá bom, né? Gente, eu vou bater só em alguns lugares mesmo pra suavizar um pouco, tá? Algumas florzinhas mais, alguns lugarzinhos mais. Não é bem uma luz, não, que eu tô dando, tá? É mais pra suavizar mesmo em alguns pontos. Vou mostrar agora, Márcia. Já vamos finalizar. Já vou mostrar como colar a renda, tá? Ah, isso é. Quer botar mais alguma coisa aqui, Jaci? Ah, eu acho que tá bom. Tá bem desse jeito. Só a vizinha, né? Cadê a renda? Tá pra lá? Eu deixei lá dentro. Daí a gente já deixa aqui. Depois a gente dá o retoque assim. Tá? Agora a gente vai aplicar a renda. Quer fazer? A renda, gente. Gente, a Ceara vai aplicar a renda. Olha. Que é pra vocês verem, tá? Gente, cada um aplica de um jeito diferente, tá? Eu uso cola branca, normal. Já a Ceara vai usar a de silicone, né? Eu... É. A cola que eu tenho usado, que eu acho que fica super legal, é a de silicone. Porque ela não aparece nada, nada, nada. Não... Essa renda não mancha mesmo, né? Mas ela não mancha, não fica aparecendo, fica durinho ali. Parece que você não passou cola e fica colado, colado mesmo. Pra mim tem muito dado muito certo, sabe? Aí, ó. Márcia, quando você tiver dúvidas, pode me chamar, tá, Márcia? É melhor passar o verniz primeiro. É, pode ser. Peraí, senão a gente vai passar. Peraí que eu vou passar o verniz primeiro. Enquanto a Marjorie passa o verniz, eu vou explicar novamente a coisa da rifa. Gente, eu não passei o verniz na tampa. Ou, pra quem já ouviu, pode ser cansativo, mas tem gente que não ouviu ainda, né? Então, vocês... Peraí. Ó. A rifa vai funcionar assim. É... Vão ser sorteadas as três caixas, tá? O kit. Quem ganhar, vai ganhar as três. Nós vamos mandar pra qualquer lugar do Brasil. A pessoa não precisa pagar o frete. Ela só paga o valorzinho da rifa mesmo. Que são cinco reais. Então, eu tenho aqui um carnezinho de rifa normal, como é toda rifa, né? É... Tem a página ali do ateliê Larzinho Chico Xavier, também, que explica. E... Gente, entrem lá no Larzinho Chico Xavier. Olha só. É, ateliê Larzinho Chico Xavier. Curtam a página lá pra ajudar. Chega aqui, Jaciara. Tem esse... Ó, gente, é esse desenho lá, ó. O... É. O nome da página é... Ela é uma casinha, tá? É. Entram lá e curtam a página do ateliê, também. Ateliê Larzinho Chico Xavier. E aí, a pessoa deposita ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. Essas contas são dolarzinho, tá? E tem que me mandar o comprovantezinho de depósito. Pra que eu... Daí eu preencho com seu nome. Se você me mandou cinco reais, um número. Tem gente que tá me mandando, às vezes, mais dez, vinte. Se mandava vinte reais, uma pessoa hoje me depositou. Aí, eu coloquei quatro números pra ela. Mas, gente, se a pessoa comprar um número só, já tá muito bom. Porque cinco reazinha, a gente gasta, às vezes, quem gosta de balinha, né? Compra balinha na rua. Com cinco reais. De gasto em tinta, né, gente? É. De gasto em tinta. Então, não se preocupe. Mesmo comprando só uma fichinha, já tá muito bom. Porque se todo mundo comprar uma... Ah! E isso vai ser de grande ajuda pro larzinho no momento, sabe? Então, aí a pessoa manda o comprovantezinho. Ou no celular que tá aqui, no zap. Ou nesse e-mail, que depois a gente vai colocar aí. Artelarzinho, arroba gmail.com. Ou inbox na página do ateliê Larzinho Chico Xavier. Ou pra Marjorie aqui, que ela me passa. Porque daí, eu recebendo o comprovantezinho de depósito, eu preencho aqui com os dados da pessoa. Fotografo. E mando pra você, ó. Esse aqui é o seu número de sorteio. Tá? Não sei se acho que deu pra entender. Acho que deu. Gente, quem tiver dúvidas, me chama no privado, tá? Só me chamar ali no Messenger, aquele do Facebook. Mas é facinho, a gente ajuda. Pode ser, Eliane. É só tu pedir aí números não seguidos. A gente preenche também, tá? Gente, cinco continhos só. Ela pergunta se pode ser números não seguidos. Pode ser, né? Quem comprar mais de um número, perguntou se ela pode. Se pode ser número não seguido. Pode, pode sim. Aí, só na hora que a gente entrar em contato com você, não sei se vocês vão mandar. Quando você mandar o comprovante, você coloca a observação que não quer números seguidos. Isso. Aí, eu intercalo aqui, tranquilo. Pode escolher os números, se ainda tiver. A gente vê. Se ainda tiver, a gente conversa com vocês. Pode chamar. Gente, olha só. Agora, já a Ciara vai colocar. Já passei o verniz aqui na lateral, ó. Ela usa o verniz acrílico brilhante. Maurício disse que vai tirar da sequência e vai perder as caixas. Sorteio vai ser 20 de junho, ao vivo, tá? Mas quem não estiver assistindo vai ganhar também, tá? Participa também, gente. Porque tem pessoas que me compraram a rifa e que nem Facebook não tem. Então, mesmo que a pessoa não esteja assistindo, quem ganhar, ganhou. E não é pela loteria, não. É sorteio aqui. É sorteio mesmo. Uma das pessoas ganha. Ó, eu boto uma tira bem grossinha, assim, de cola. Mostra depois ali. Ó, mostra aqui. Ó, gente, tem uma... Ela botou silicone, tá dando aí pra ver? Uma tirinha de cola, silicone líquida. E já tem que ver o lado certo do... Tá certo. O gripir tem lado, tá? É, o lado do avesso tá certo. A maioria dela tem o lado certo. E vou colocando. Ela não demora muito, ó, pra pegar, não. Tá? Rapidinho pega. Não fica marca nenhuma. Eu adoro trabalhar com a do silicone. Com aquela fita... Ai, como é que é o nome daquela fita? Gorgorão, né? É. A cola de silicone é maravilhosa também. Só que essa aqui tá duro de sair. Olha, Jori. Ela sai, gente. Mas olha só. Mas é assim mesmo, é live. No vivo é... É. Da nervoso. Apertando mesmo. O meu braço é muito bom, né? Ah, é. Deixa ela, deixa ela pra baixo. Tá, é. Ó. Verdade, né, Nauri? Às vezes ela fica umas coisinhas puxas assim, mas depois seca e não tem... Eu vi. A Sandra vai estar passeando no Mickey. Não fica grudento, não fica marca nenhuma. Não parece que nem existe cola ali. Eu gosto demais. Pode ser depois, Regina. O que é o Márcio? 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 O artesanato por si só já é uma coisa, já é solidário, né? É. Então, ó, fazendo uma ajuda assim já... Nossa, é demais. Podendo ajudar. Essa é a parte mais legal do artesanato. Pode sim, Márcio. Assim, tem alguns tipos de fita que ele acaba manchando, tá? Mas até pra usar com a fita de cetim, ela dá pra usar, tá? A diferença é que quando, dependendo do tipo de fita, tu vai colocando ele e vai apertando pra ele ficar baixo e não ficar alto, tá? Uau, Fati! Ó, Fati falou que vai dar um pontapé inicial junto com a Vânia e a Selma. Márcio, ele queríamos 10 juntos, somos mais fortes. Uau, Fati! Que legal, gente. Saudades da Fati, menina. Adoro Fati. Então, tá aqui, gente. Essa renda é muito bonita, né? É. É. A gente já colocou aqui, vamos botar a parte de baixo agora. Depois a gente vai bater um extenso dentro também, tá? Só pra vocês não demorarem demais aí. Isso tá aqui, a caixinha. Essa caixinha, ela vai pro sorteio de hoje, tá? De hoje. Quem compartilhou no modo público, dá tempo aí de compartilhar no modo público, que a gente já vai fazer o sorteio. Ah, ok, Nauri! Pode ser, Nildinha, a de silicone também, tá? Só que aí você vai baixando, apertando e baixando ela pra não ficar aquela coisinha volume alto, tá? Eu já usei e deu certo. Usa aquela pega mil pra mim e resolve. Vamos comprar essa ideia? Olha, Fati, gente, vamos, pelo amor de Deus, ajudar o Larzinho. Larzinho tá precisando de ajuda pra pagar as pessoas que trabalham lá, pra comprar as coisas pras crianças. São 20 crianças que elas estão lá para adoção, gente. Porque elas tiveram problemas em casa, situações de risco mesmo, que a gente não vai falar aqui também pra não ficar expondo as crianças, tá? É aquelas coisas do Brasil, né? É. Gente, aí, ó, quem compartilhou, tá? A gente vai finalizar bonitinha ela agora. Vai fazer um extenso, deixar bonitinha pra vocês, passar o verniz. Vai participar do sorteio agora. E não me esqueço, né? O frete é por conta de vocês. Dez números já são nossos. Fati, Ellen. Então tá, Fati. Vou ganhar, Zé Terezinha. Ai, obrigada. Vamos fazer o sorteio. Ô, Luan. Gente, vou fazer o sorteio agora. Deixa eu tirar meus pincéis aqui da frente. Vamos fazer o sorteio dessa caixa, tá? A caixa que vocês vão ganhar no sorteio são as outras três. Da Rifa. Da Rifa. Tá? Hoje o sorteio é essa aqui. E da Rifa são as outras três. Bota aqui. Pra mostrar a caixa. É. Tá a foto também lá no... Sorteio hoje. No ateliê Larzinho. E essas três aqui são as da Rifa. Tá? As da Rifa, o frete vai ser por conta do Larzinho. É. Por conta da própria... Tá, Fati. Chamo sim. Pode deixar. Eu aí, amor? Deixa eu pegar o celular aqui. Pera aí. Minha mão, gente. Que tá na frente. Gente, eu sou ruim? Ou eu... O Chico deu risada de mim essa semana. Que eu não entendi o que que era que ele colocou lá. O PN dele. E aí eu ainda... Achei que era, né? Agora a Lady botou aqui. E eu CPT. O que que é CPT, gente? Pelo amor de Deus. Sou ruim dessa sigla. Porém, ela não conseguiu ver a live. Ah, compartilhou. Deve ser, né? Compartilha e assiste depois. Olha, turma da Fati. Tá toda aí. Já compartilhou? A gente tá fazendo lua. Tá preparando o sorteio aqui, tá? O PN, Vânia. Vânia tá aí, Vâninha. Gente, o Chico botou o PN lá no grupo, né? E eu ainda acreditei nele. Depois ele mandou no privado. Pra mim, o que que significava o PN? Eu dei tanta risada. É bem aquela bonequinha que tá colocada assim. Eu digo, gente, só eu. Dou conta, gente. É possível? Eu nunca entendo nada. Eu ainda concordo. Ele deu risada de mim, velho. Olha só. Olha a caixa. Eu vou mostrar as caixas pra vocês. Deixa eu mostrar aqui quem enxerga. A lua tá ali. Já se escondeu. Essa é a da live. Que é a que vai ser sorteada hoje. E as outras são a da rifa. A Vânia tá aqui. Tá travando, Marisângela? A gente tava travando tudo que é lugar. Acho que essa semana foi feia a coisa. Tudo que é live tá assim. Compartilhado mesmo. Gente, vou virar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar a mão aqui. Obrigada, gente. Quem tá comprando a ideia, ajuda o arzinho. Vou virar aqui pra fazer o sorteio. Compartilhar o modo público. Quem não compartilhou, não ganha. Mostra aí. Jurema Pérez. Jurema, você tava aí. Tá aí, Jurema? Ela disse que compartilhou. Jurema falou compartilhou. Vamos ver. Traz aqui. Vira a câmera. Ela não apareceu o partido dela. Vamos virar a câmera aqui. A Luan vai conferir se a Jurema compartilhou. Mesmo que ela coloque... O comentário foi dela. Compartilhou. Compartilhou, Jurema. Jurema. Parabéns. Você tá aí? Várias vezes. Várias vezes, Jurema. Queria ganhar de qualquer jeito. Nossa, muitas vezes. Jurema, você tá indo aí? A gente vai ver o valor depois. O frete te passa, tá, Jurema? Se você não quiser, a gente conversa direitinho. Tá? Outra coisa que a gente possa te dar no lugar. Vamos ver. Ai, olha só. A Regina também compartilhou logo no início. Ai, agora eu vou saber o que isso vai ter, gente. Pode deixar de figo, né? Deus do céu. Fala isso não. Olha ela. Ai, Jurema também vai comprar rifa. Ai, gente. Obrigada. Vamos botar aqui pra agradecer vocês. Deixa eu soltar o celular. A Jurema tá aqui. Parabéns, Jurema. Você ganhou a caixa. A gente vai ver depois o valor do frete. Ver se vai querer, tá? De repente, a gente até espera, né? Vai que tu vai ser sorteada. A gente via todas juntas, né? Tá, gente. Eu quero agradecer, ó. Todo mundo que esteve aqui. Eu também. Ajudando. Compartilhando. Participando do sorteio. Ó, o sorteio a Regina disse que vai ganhar, porque é presente de aniversário dela. E agradecer todo mundo que esteve aqui comigo, tá? Até essa hora. Vendo a técnica. Quem ficou com alguma dúvida, porque nós ficamos as duas fazendo, me manda mensagem. Quem tá começando a fazer agora, me manda mensagem. Se precisar de ajuda, que eu ajudo. Thelma, é a rifa dessas três caixas aqui, ó. Cinco reais o número. Se você quiser comprar, me manda uma mensagem, box, que eu te mando o número da conta. Apesar da conta tá aí em cima. Quando vocês terminar a live, vai aparecer pra vocês, tá? Quem compartilhou, vai aparecer lá em cima. Tem dois números da conta. Se quiser pegar lá pra fazer o depósito direto, faz o depósito. E manda no número do WhatsApp que tá ali, ou no meu privado, me manda o número da... O depósito, tá? Pra gente saber se foi um depósito, foram dois depósitos. Tipo, um valor de cinco reais, ou foi um valor de dez reais, porque aí são dois números, né? E a gente vai... A Lavada de Vaceira vai preencher o número, o seu... Os números. É, o número aqui com seus dados. E vai mandar a foto, tá? Pra quem estiver participando. Deu pra entender, Neudinha, agora? Obrigada, Regina. Boa noite. Bom final de noite pra ti também. Olha só, já a Ciara vai dar tchau, que boa noite, agradecer. Tá, agradeço muito. Pode deixar, Fati. Dez números pra Fati. E vocês comprem sim uma rifinha do Larzinho, né? De cinco reais. Vai ser de grande ajuda. E quem não tem conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil... Gente, na lotérica, no correio, agora... Rapidinho dá pra depositar, né? Então tá bom. Então, ó. Beijo pra todos os burros. E a gente agradece demais, tá bom? Obrigada, Filó. Gente, os meninos... Ó, quem quiser entrar em contato comigo, ficou em dúvida, me chama no privado, tá? Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou ler depois os comentários. Eu e a Ciara, tá? E qualquer coisa, a gente manda mensagem pra vocês também, tá? Explicando direitinho como funciona, quem ficou em dúvida. Passo, Jurema. Vou passar sim. Tá, então tá, Jurema. Vou passar pra ti sim depois, tá? Um beijo, então. Gente, boa noite. Quem ficou em dúvida, me chama. Quem precisa de ajuda, começou a fazer peças agora. E tem dúvida, pode me chamar também no privado, que eu sempre ajudo, tá? Podendo ajudar, tô aqui. Tá? Beijos. Obrigada, Jaciara. Não, obrigada para os seus. Obrigada, Maria Irassema. Boa noite, gente.